Música Boas pessoal, sou o Circasio e estamos aqui de volta para mais um vídeo E este vídeo é novamente voltando ao Craft Lusitano Pois é pessoal, há muito tempo que eu não fazia um vídeo aqui no Craft Lusitano Como podem ver isto ainda continua igual, não me estou a mostrar nada Não, não, continua igual, pois é pessoal Sim, lá a parte de baixo continua totalmente igual, exatamente igual desde o último episódio que fiz Quer dizer, o último episódio foi uma prank, não é? Mas pronto, eu voltei basicamente, voltei aqui ao Craft Lusitano Decidi que vou começar a construir também aqui E como podem ver eu já tenho aí preparada o começo de uma construção Que vai ser nesta montanha que sempre esteve aqui E eu olhei para essa montanha e disse Hum, aí ficava bem uma coisa assim mesmo bonita Não vou dizer o que é que eu estou a fazer Se quiserem, pausem o vídeo e tentem adivinhar Eu vou fazer então Eu vou continuar a fazer e quando eu acabar esta construção aqui mesmo bonita Eu vou voltar e vou vos mostrar como é que ficou E basicamente a minha ideia com isto Então Como podem ver eu já estive aqui a tentar construí-la com areia e com sandstone Podem ver sandstone aqui e o resto é areia Isto eu vou deixar mesmo assim porque dá um ar de De ser assim meio que ruína, assim meio que pronto Porque as pirâmides também se costumam ser assim, não é? Hum, com pedra e com pedra de areia e com areia mesmo E assim acho que dá um ar mais fixe Mas eu depois vou vos mostrar o que é que é mesmo Porque eu tenho a certeza que alguns podem já adivinhar Mas a maioria não sabe, digo eu E isto aqui em baixo, pronto, continua basicamente a mesma coisa Mas eu estou a pensar em tirar isto daqui Esta entrada e fazer de outra maneira Portanto vamos ver no que é que isto vai dar E assim que eu voltar pessoal Isto já vai estar concluído E vou vos mostrar para que é que vai servir E o que é que é Não quero fazer timelapse Porque senão vai-me lagar muito Porque eu tenho dois minecrafts abertos Porque eu estou a passar esta construção De uma construção que eu fiz em um mapa criativo E quero, estou a tentar passá-la para aqui E pronto, vai-me lagar muito Eu estar a fazer isto Já me está a lagar um bocado A estar a gravar e ter dois minecrafts abertos Portanto, já estou a exigir muito do PC Não vou estar a fazer timelapse Não vale a pena Eu, sei lá Estar a meter música há tanto tempo e tal Não vai fazer com que, pronto Perem aí, boa noite Oh fogo, não consigo dormir Pois é, tem alguém aqui no server Está a Maggie Oh fogo Não foi boa noite Pronto, foi, foi, pronto Bem pessoal Eu assim que tiver aquilo concluído Eu irei voltar Eu agora estou com tanto lag Quer dizer, não estou com lag Estou com bons FPS até Mas Para estar a fazer timelapse E não sei o que E agora vão aparecer mobs e assim Não me vai dar muito jeito Portanto Assim que tiver isto concluído Eu volto então Até já então pessoal Bem pessoal Estou aqui rapidamente assim de volta Só mesmo para vos mostrar Isto já vai ganhando forma Eu acho que já conseguem ver Mais ou menos o que aqui é Portanto Acho que vai ficar épico Vai ficar mesmo bonito E eu espero que vocês gostem Do resultado final E vou continuar aqui a trabalhar E quando já tiver mesmo finalizado Agora sim Enquanto tiver finalizado Eu vou voltar então pessoal Até já Bem pessoal Depois de bom tempo a trabalhar De um bom tempo a trabalhar Eu vou vos mostrar Eu tirei daqui a água Eu não sei se no último corte Eu tinha mostrado Acho que não Já passou umas quantas horas Fui para a universidade Fiz de tudo E já voltei E acabei a construção Eu quero vos mostrar assim 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 deve dar Bem pessoal Estão preparados Para ver a construção Mesmo bonita Estão preparados É agora que vai começar Que é épico pessoal Isto é perfeito Para aquilo que eu queria Na minha base Aqui na nossa base Pronto Porque Que eu saiba Não sei ainda Isso já é decisão Do WANT Que eu saiba Ainda somos da mesma base Mas Se ele não quiser Pronto Já Ficaremos separados Não é Mas isso já é com ele Mas Eu estive aqui A trabalhar mesmo No duro Porque eu agora Quero voltar em grande No CL E podem ver Que já está aqui A primeira construção Perfeita Mesmo bonita Aqui da parte de fora Aqui no CL Então Como vocês podem ver Está aqui a montanha Aqui atrás Pronto E está aqui Uma explosão De um Kripa De um Kripa Porque Eles gostam De chegar aqui Ah e tal Vamos fazer um buraco Assim para Para cavar Para ajudar aqui O Circásio Pum Pronto Está aqui um buraco Então Como podem ver Eu fiz basicamente Uma parede Mesmo direitinha Está mesmo Uma parede direita E o que é que Eu vou fazer agora Eu fiquei completamente Devastado Não tenho sandstone Já quase Eu tinha Stacks e stacks E stacks De sandstone E já não tenho Basicamente Mas pronto Não faz mal O que interessa É que fiz aqui A construção que eu queria E não vou precisar Muita mais sandstone Para fazer outras construções Porque eu agora O que eu estou Pretendo é fazer É tapar este buraco E através De uma entrada Que eu irei fazer Aqui nesta cabeça Será a entrada Para todas as bases Que eu irei ter Todas as coisas Que eu irei ter Subterrâneas Porque eu estou A pensar em fazer Mais outras coisas Subterrâneas E acho que a base Vai ficar épica E eu agora Como já disse Vou começar a trabalhar Muito no CL Estou mesmo Com pica Com vontade Portanto Vai ser isso E então Como podem ver Eu vou vos mostrar Aqui em cima Como podem ver Estou sempre acolado Agora com o comum Podem ver Bem Eu estou a pensar Em utilizar Esta montanha Esta parede toda E tapá-la E uni-la Com esta montanha De forma que se veja O mais natural possível Aquilo tem uma plantação Aí porque era aqui Que tinha um templo E eu retirei Muitos Dos meus stacks Juntamente com o Ant De sandstone E foi daqui Basicamente Que eu tirei Quase todos os stacks E tem aqui Como é que se chama Esta sandstone Smooth sandstone Pronto Não interessa Eu estou a pensar Em fazer então Aqui isto Com que fique Mais direito Em comparação Assim a montanha Para ficar uma coisa Mais natural Como estava a dizer E acho que é isto Pessoal O que eu queria mostrar Aqui neste episódio Era basicamente Para dar uma atualização Uma atualização De Aqui De CL E para vos mostrar Que estou de volta Em grande Não quis fazer Em forma de timelapse Porque Basicamente Isto ia-me dar Muito trabalho Eu tinha dois Minecraft abertos Como eu já tinha dito E Sei lá Não ia ficar bem Eu estar a fazer Timelapse disto Além de que Era eu sozinho A construir E não ia ficar fixe Portanto Como podem ver Porra pá Porquê que eu estou Sempre a dizer Como podem ver Mas verdade Me interessa Simplesmente Ficou brutal Eu achei que ficou Brutal mesmo E Deu-me algum trabalho Pensar E ver Como é que Eu ia fazer A cara E coisas assim De género Mas pronto É basicamente isto Que eu vos queria mostrar É isto O nosso episódio Aqui do CL Pessoal Já está a começar Aqui a nossa base A ficar prontificada Ficar mesmo assim Bonita E é isso pessoal Se gostaram Não se esqueçam De deixar um like Não se esqueçam De deixar um favorito Se gostaram muito Pessoal Que isso ajuda muito Na divulgação E na motivação Minha E ajuda na divulgação Do vídeo Engasguei-me toda agora Ajuda na divulgação Do vídeo Para fazer com que Mais pessoas Cheguem aqui ao canal Conheçam vídeos Do CL Do Circásio E passem A assistir O Circásio Não é Circásio É verdade E Ajuda muito Na motivação Porque assim Eu tenho vontade De fazer construções Como estas E até maiores Então é isto pessoal Comentem o que é Que vocês acharam Desta construção E se acharam Ficou fixe E se acham Que estou a voltar Em grande aqui No CL E se É E se inscrevam no canal Se ainda não se inscreveram Para receberem na vossa box Próximos vídeos De CL E próximos vídeos Próximos Próximos vídeos De outras séries Que eu esteja a fazer No momento E novas Que estejam a vir aí E é isto pessoal Mais uma vez Espero que tenham gostado E até a próxima Fiquem bem Música Transcrição e Legendas por Quintena Coelho